Pensa em ter filhos? Penso. Dois gêmeos. Quer dizer, se a gêmea é dois... Não, se a gêmea é dois, né? Então, um gêmeo? Um gêmeo são dois, dois gêmeos são quatro. Quatro gêmeos são 67 pessoas na sua casa comendo e compartilhando a sua comida. Então um gêmeo? Depende com quem você dormiu. Tá, tá, eu não sou boa de conta. Mas é boa de rola que nem eu. Eu não queria começar o programa assim, mas já que falou... Quando foi que a sua família falou Caraca, que maneiro! Minha filha tá fazendo sucesso. E você deu, de repente, um presente? Royalties. E se você quer saber o que é royalties, você aponta o seu carrycode pra cá e não vai achar porra nenhuma que a gente não tem essa tecnologia. Agora, eu queria fazer um checklist pra saber o que que mudou na sua vida. Você reclama da fatura do cartão? Tipo, ah, meu Deus, porque você postou uma vez uma conta de luz, de água, alguma coisa... Deu maior polêmica. Lá veio um Felipe Neto militar em cima de mim dizendo que paga 10 mil. Mas é aí que você sabe que tá fazendo sucesso. Sim. Tinha uma galera pra sair e você paga tudo pra todo mundo? Eu não. Caralho, que filha da porra! É, não, amor. Não paga? Não pago, não. Cada um que paga é sua parte. Porque já vive lá em casa, já come da minha comida, já usa da minha internet. Quer mais o quê? E tem os nomes aqui pra falar, hein? Por favor! Tem os nomes. Rangel, Álvaro, Lucas, Rafa Ukman, entendeu? Agora tem a Anitta. Tem a Anitta. Cadê os 500 milhões que tem na conta? 500 milhões! 500 milhões! 500 milhões! 500 milhões! 500 milhões! Tem 500 milhões? Foi o que saiu, né, na matéria. A Anitta tá com 500 milhões? 500 milhões! 500 milhões! E você? Não. Né? Tem o meu dinheiro enguardado, né? Que qualquer cancelamentozinho aí, eu fujo pro Tibete, fico lá andando. Põe sua regata branca e pede suas desculpas. Não, e quem me conhece sabe, né? Exatamente. Como as blogueiras fazem sempre, a gente sabe que é sempre mentira. Sim, não, já aprendi. Decorei tudo já. Você chegou com uma roupa muito foda num evento, uma roupa maravilhosa, mas a calcinha puída, uma benção pra fora? Tá, é muito arrumada, mas embaixo lá mídia. Você acredita que já? É mesmo? E o pior, eu tava com a Anitta e foi o assessor dela que me avisou. Então, antes dele me avisar, ele já tinha visto. Mas como é que ele viu a tua calcinha? Não, ele não viu a calcinha, amor. Ele sentiu... Ele viu... Abaixo da calcinha. Porque eu tava assim, ó. Eu e a Anitta assim, ó. E a calcinha tava assim. Ah, ele viu uma bochechinha. Não, ele viu a... Ele viu o fofão. A metade do lábio pra cá. E o meu lábio ali... Ele viu só um tapete assim. E o meu... É. Não, e o meu lábio ali é... Né? Não, o meu já foi tímido. Ah, me freguei tanta gente que ele se abriu a benovera. Entendi. Já saiu tão fantasiada que acharam que era o Supla? Ultimamente, né, Tata? Eu gostei muito. É. Pintei sobrancelha, botei uma lace. A internet foi loucura. Dois likes. É. Eu acho sacanagem que a galera fica meio que militando em cima das coisas que você faz. Se você tá gato, se você não tá... Não, eu... Um peido que eu der vai virar alguma coisa assim. Vai dizer assim... Este peido... É da puma? É. Vão dizer que é um peido, assim, que tá... Que tem que ser ressignificado. Então, assim... Já continuei, já. Você não liga mais? Você falou... Uma vez eu ouvi você falando... Eu tenho direito... Me deixa de ser feia em paz. É, porque assim... Sabe aquele vídeo que a Bruna Marquezine fez? Tipo assim... A gente tem o direito de ser feia em casa. Entendeu? Ela foi muito escrota, né? Porque ela não é feia nunca. Nem você, tá? Eu acho você linda. Mas eu sou feia há anos. Você já me viu em casa, Tata? Jequei, você é muito bonita. Em casa, Tata? Jequei, você é belíssima. Em casa, Tata! Jequei, eu te acho tão gata. Em casa! Você é tão gata! Eu, sem maquiagem, me dão antibiótico, tá? Como é que nasce graça e pronta? E como é que nasci eu? Que tenho que ficar lá na maca, ó. De mês em mês, assim. Com a sonda, no... Aqueles... A sonda... Você já usou essa sonda? Eu nunca fiz. Dá pra ver, porque eu sou o demônio. Mas assim, eu nunca vi nenhuma cirurgia. É dentro do buraquinho mais pequenininho que tem na sua pepeca. E aí vem alguma... Não tem nenhum buraco pequeno mais na minha pepeca. Eles teriam que usar grandes tubos! Canudos imensos! Seriam grandes túneis, queridos. Pra me operar hoje em dia. Não, você já pegou o Pedro Sampaio. Você já pegou o Pedro Sampaio. Que eu vi ali. Desculpa, Pedro. Nada é um orgasmo teu. Você nem foi chamado aqui. Mas como é que é, o Pedro? Que assim, também nem é demais a incomodar e nem é de menos a faltar. É um pau show. É um pau ok. É um pau 7.2. É um pau de namorado. É um pau... A pau amontese. Abaixo do cavalo e acima do pônei. É um potro. Potro Sampaio. A partir de agora eu quero ser chamado de Potro Sampaio. Por favor, eu peço a você. Já pegou os famosos? Como você acha que eu entrei no multishow? Que isso? Pegando o Bruno Deluca? Não, o Tirulipa. Caralho, pegar o Tirulipa... Era o que tinha pra mim. Tata, não me julga. Tata, era começo e carreira. Não, você já pegou o Tirulipa? Não, né? Pegaria o Tirulipa? Mil reais. Pum! Sem nota. Não, mil não. Peraí, né? Dez milhões de reais pra você abrir a Bruno Tirulipa e falar... Teria que lamber? Infelizmente, no nosso programa sim. Infelizmente, eu não queria fazer você passar por isso. Porque ele raspa, né? Como é que você sabe? Ele contou. Eu raspei. Tá, tá, tá bom. Você raspou. Temos aqui agora Potro Sampaio e o Jequen raspando com o Tirulipa. Tata, teve o Whindersson também. Tata, tá, tá. Já pegou o Whindersson? Já pegou o Whindersson? Não, mas... Você raspou o cu do Whindersson? Caramba, caramba, tava demais, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. Ele é meu amigo, Tata. E você lambe o cu dos seus amigos de graça? Não lambi. Ah. Depilei. Ah, você raspou o cu do Whindersson? Sim. Você raspou o cu do Whindersson? Cara, eu tô muito confusa. Como é que eu vou criar uma criança? Tata, você não tem amigos? Com o cu que eu tenho que raspar? Não. Eu tenho uma galera que eu falo bom dia, vou querer jantar, pedir um delivery, mas raspa meu cu. É que tava já saindo do short em cima. Não é possível. Essa história tá acontecendo? É possível. Essa conversa tá acontecendo? Um pelo do cu do Whindersson tava saindo pelo short. Tava saindo aqui, ó. Aqui. Aí... Ele tem chororó no rego? Sabe que ele vai parar de me seguir depois desse programa? Tem a farofa, Tata. Calma. Ele pegou a gente na farofa? Não sei. Soube que sim, disse que não. É... Foi... Foi... Né? O Whindersson... Raspado... Raspadinho... Raspadinho. Limpinho... Vem pro morro do sapo. Raspadinho. Oi Ail. E vem pro morro do sapo. Raspadinho. Limpinho. E vem pro morro do sapo. Raspadinho. Limpinho. Que notícia mais legal. Isso aqui é muito bom. Ela acabou de revelar. Raspou o cu do Whindersson. Vai Whindersson, vai Whindersson. Vai Whindersson, vai Whindersson, vai Whindersson. Essa notícia é muito boa, como se caísse um raio Falou que ele goza alto do túnel, é potro Sampaio Potro Sampaio, potro Sampaio Pente Sampaio, pente Sampaio Que legal, essa menina me encheu de esperança Se meu love tiver pra fora, me avisa a segurança Do nada, né? Do nada, do nada Mas é coisa minha, isso é coisa minha É porque o meu frango, na minha cabeça, é assim Sim, na cabeça do frango O frango aqui faria o normal exercício E o seu jeito maravilhoso e espontâneo fez com que você ficasse amiga de várias pessoas famosas Sim Todas com mais de 500 mil seguidores Você tem o Neymar, você tem o Manita Um amigo homeopata, um farmacêutico, um cirurgião, você não tem É só uma galera com muitos seguidores Não, até tenho, menina Tem? Tem, pra fazer permuta, né? Ah, sim, os caras que dão negócio Mas é bom ser amiga de famosa também que você fura uma fila na frente da grávida Você ao meio de um jatinho Não, com certeza, com certeza Liguei pro Neymar umas três vezes, perguntando Gravidez Vamos falar desse assunto? Não, não tá afim? Negou pro Neymar pra falar de gravidez tua? Vai que cola, né, Tata? Ah, mas você já pegou o Neymar? O que é pegar pra você? Não, você sabe exatamente o que é pegar Você fez um fango assado no meu sofá Não, mas eu não fiz isso do Neymar O que é pegar? Peraí, você já pegou o Neymar? Não, 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 não peguei Não, não peguei, não peguei Sarradinha de leve, assim Sarradinha de leve no Neymar? Não, mas, não Mas, assim, né, queria saber O que é que tem no Neymar, né? E aí? Pelo que a calça jeans, que era branca no dia, lembro-me bastante Me saiu mesmo Sabe, e eu acho que tava ali pra meia-bomba Eita, falou do Neymar, tem palmeia, vamos Não Abaixo do cavalo, acima do pé de Sampaio É, mesmo, é Faz gol com pau Caraca, que gostei Gostei de saber aqui Você não pode andar sozinha, não, sabia? Você tem que ter sempre um amigo teu do lado Você, do nada, você expôs doze pessoas muito famosas Você expôs o cu de uma galera que tava em casa dormindo Para, a gente já esqueceu disso Canal Vila com todos os mortos, tava lá e de repente, caraca, meu cu tá lá pra ver Não, a gente já esqueceu disso Outras intimidades, então, normais Tá Tatuagem da Anitta já viu, né, aquela? Já Como é que é? Onde que é a tatuagem? Tem L e O de um lado e V é do outro E o O é o cu, né? Não, engraçado Que besteira gastou, cinquenta reais a mais Mas é não, é L e O e V é depois Eu tenho aqui, Bob Sacanagem E você já foi chamada, eu acho que seria muito bem pro Big Brother Brasil Não sei o que o Boninho seria capaz de fazer comigo Eu acho que ele mandou um recadinho, vamos ver E aí, Tatá, coisa chata, me pedi vídeo Ok, ele se recusou a mandar esse recado Dizem que todo famoso tem três anos pra se tornar babaca Você é precoce? Agora, você, eu preciso falar com você do maior evento Top rock dos últimos tempos Chamado Farofa da GK Que é um rock em Rio Com menos idosos e mais pitaria Posso colocar essa sua frase e colocar no Merchan? Pode, com certeza Que aí vai subir as publicidades Inclusive, eu soube que grandes marcas Não toparam pagar e depois se arrependeram Mas quando ficaram grandes marcas, porque eram grandes marcas E você fez muito sucesso Era uma distribuição de DSTs incrível pra todo o Brasil O João Guilherme, você levou ele pro Dark Room Porque já tava lá, né, Tatá? Claro, meu amor, é claro Já tava lá O que é importante é você de casa Mas por quê? A resposta é correta Não é denunciado Já estava lá Drauzio Varela Já estava lá Já Ele já estava lá, galera Mas já estava lá, né? Já estava lá, gente Eu gravalei assim Ele já estava lá É normal, querida Botei um segurança na porta Disse assim Não deixa ninguém entrar Já estava lá, né? E aí você abriu o tavo da Tena Mas ele já tava lá Porra, Tatá, só tem essas referências Eu gosto mais dessa galera Alceu Valença Vamos fazer um pedido de desculpa coletivo no final do programa? Vamos, vamos Mais você do que eu, mas vamos Isso é uma coisa complicada pra você agora Era um posto abandonado E tava tudo tranquilo Só que ele não teve uma gradação, entendeu? De ele virar e falar Olha, não queremos que vocês gravem aqui Eu só virei pro lado e tinha uma pessoa com uma arma na minha Assim, aqui Sério? Aí você pôs os dois dedos e falou Não Tatá, não Você normalmente termina as relações ou terminam com você? Termina comigo? Não Desceu o quadro Terminando o namoro Tatá, é o seguinte Oi, amor Tudo bem? Tudo É, eu te chamei aqui hoje pra gente conversar Pra gente ficar junto, falar, comemorar nossa relação Tô tão feliz Ai, preparei cookies Não é Isso, eu acho legal você comendo alguma coisa durante o que eu vou falar Que eu acho que vai te aliviando um pouquinho Porque você quer me engravidar e sabe que tem que alimentar um bebê É isso, gente, eu tô bom É o seguinte Eu acho que tá acontecendo alguma coisa estranha entre a gente Eu acho que Sabe o que que é? É o amor O amor é o sentimento mais estranho que existe É E quando a gente se ama a gente sente esse friozinho Exatamente Eu acho melhor a gente terminar antes Que a gente comece a ficar Virar estranhos um pro outro, entendeu? Não, mas a gente só vira estranho se a gente não estiver junto Se a gente ficar convivendo a vida inteira Mas você não acha que uma amizade Tão grande pode ser O amor tem que ter amizade Você tá dizendo que eu sou a mulher da sua vida Não, você é a mulher da minha vida Mas infelizmente nem sempre a mulher da minha vida vai ficar comigo, entendeu? O amor não se sustenta só com amor, entendeu? Mas eu também chupo o seu pau Não é só amor Tem várias coisas Mas é que você não chupa tão legal assim Eu? Mas você grita Mas eu finjo, tatá Você finge que grita? Como você faz isso? Mas você não finge também? Não, eu te amo muito Caralho Você é o amor da minha vida Eu tô fingindo esse tempo todo Bom, eu não tô E sinceramente Eu agora vou entrar Num azul profundo Caralho Não sei quem é você Mas você fez isso com o João Da tua cara agora, querido Você tem essa preocupação Que hoje em dia os artistas têm De lançar músicas que viralizem no TikTok? Não Ah, então tá Um beijo Vai com Deus, meu amor Eu pago teu táxi Valeu Eu acho que eu prefiro apostar No que eu sei fazer E se viralizar Acho muito legal Você tem vontade de fazer musical? Não Esse é o quadro Lala Glande Diga um lugar pra essa cena acontecer Num barco? Ah, num barco, legal Num barco, legal Ah Me ajuda aqui Você tá pegando Mas não é com essa que pega peixe Ah, desculpa, capitão É pra pegar sereia esse daqui Foi bom você ter falado sobre isso Tem muito tempo Que eu tenho que te avisar Que você parece um peixe Daqui pra baixo Tipo Uma sereia, tá, tá Eu quero ficar com você Porque eu adoro peixes E cheiros e sabores do mar Você quer ficar comigo Já tens o meu coração Mas tem que saber que sereias Tem cheiro de salmão Ah, nosso amor é proibido Os humanos jamais vão deixar um peixe e um carneiro Se ficarem juntos Mas é o quê? Nosso amor é proibido Carneiro? Tch, tatá Adivinha onde tava esse dedo? Se a gente voltar Eu posso virar Eu posso virar Um ouriço do mar Pra te espetar Eu não posso Volta pra mim Eu não posso Tem alguma coisa errada Eu me transformo quando vejo seu peixe-espada Meu Deus! Saia, 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 saia Vá direto praquele ubu Você vem com o seu peixe-espada Eu já começo a abrir o meu baiaco Não, não, não Nosso amor não é permitido Ele é Não é nem por inteiro Tatá, eu passo por cima de qualquer cheiro Eu tenho cheiro de banheiro Eu gosto de banheiro, tatá Não foge de mim Mas eu te amo tanto Que eu vou te deixar ir Vai pra onde você quiser Quem sabe numa próxima Agora eu vou embora com o Zé Não, não, não Com o Zé, não! Eu vou... Onde está sua irmã nesses momentos? Maravilhoso! Meu pai é advogado, quero cometer um crime Por que você, por exemplo, não seguiu a carreira do seu pai? Tanto meu pai, quanto outras pessoas na minha família Sempre quiseram ser artistas E eu tenho alguns artistas na família Então meu pai me deu muita força quando eu decidi fazer teatro Mas é engraçado quando eu fui na astróloga Eu lembro de um astrólogo Quando eu tinha 15 anos Ele falou, você seria um excelente diplomata Falei, pô, não tem negócio de teatro aí, não? Aí ele falou, não, até tem Até você ia se dar bem Mas diplomacia é a coisa Você falou, você seria um excelente cozinheiro Eu sou ator Como é que é? Não sei Me perdi Qual o seu signo? Eu sou Ares Cuspid em Ares Cuspid em Ares Cuspid em Ares Sabe como é que é isso? Sei cuspid, minha filha é cuspid de leão Ah, é? Não é leão, não Minha filha é cuspid, não Não é? Mas você fez Tablado Que é uma escola de teatro Que criou grandes atores Como Cláudio Abreu Como Cláudio Abreu Talvez tem várias pessoas Maria Clara Gay Marcelo Cerrado A Malu Mader Tudo sem contrato A Labrício Tem pão de ir, não? Iria ir pra uma Record Zona Colocar um Mega Hair Botar um Mega Hair, né? Não, eu faço tudo Tem que aproveitar a careca Talvez na Record deixe Porque aqui na Globo Nunca deixava Eu queria fazer esse protesto Já tem dois personagens Que eu tento emplacar Essa careca e não deixam Essa careca é maravilhosa É um L ponto Um L pontozinho É um L pontozinho É um L pontozinho Mas quando você fez Tablado Você já sonhava em ser ator? Ou era aquela coisa de Aquela brincadeira dos hormônios Mostra que eu mostro Sim, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos dar uma manjada Não, não Já estava querendo mesmo Eu, na verdade Foi engraçado Porque quando eu fui Ver uma aula no Tablado Claro, já tinha assistido Peças no Tablado Quando criança, né? Mas quando eu fui Para o Tablado Para assistir uma aula Pela primeira vez Eu fui assistir uma aula Do Fernando Caruso Que já fazia Tablado Desde os 12 anos E porque eu estava Paquerando uma menina Que estava fazendo aula com ele E aí eu fui para lá A menina me deu um pé na bunda E eu fiquei apaixonado pelo teatro Achei que fosse pelo Caruso E fiquei apaixonado pelo Caruso Possível E ela não quis Porque teatro só tem puta, né? Aquela louca Que isso, Tatá? Meu pai falava Ah, vai ser maconheira Fazer teatro Vai ser puta Poxa, pai Infelizmente você tinha razão Agora eu vi uma peça sua Maravilhosa Que eu não me esqueço Que é Ecos Você não esquece? Por que você não esquece, Tatá? Dessa peça? Porque você ficava nu Justamente essa peça E eu achei uma peça longa Achei que você é um grande ator Não achou um saco, não? Não, achei um saco Mas, Sinti, fala Eu acho que você é um ator Que tem muito volume de conteúdo E senti vontade De ser mais sua amiga Vocês dois Vocês têm mesmo número Ou não? De telefone? Vocês dois Por favor Até cuidado Que a reputadora aqui é tão baixa A gente até aumentou o tempo Pra você poder chegar Gostei Eu gostei Você tem esse físico de rolo Maravilhoso Pra você fazer um cavalo Fiz o cavalo E o cavaleiro Fazia os dois Sim, o seu pau fazia o cavalo E você fazia o cavaleiro Vocês são grandes atores Não, mas é engraçado As pessoas voltavam pra ver A moça estiver incomodando O que quiser apoiar aqui Desculpa Você pega bolado Se você tiver bolado Você sinaliza com um pau Que a gente para agora Por favor A gente não quer constrói de ninguém Saudade Parabéns Posso te dar parabéns? Obrigado Parabéns Parabéns Que trabalho Obrigado, obrigado Tempo bom Tempo bom Faculdade, né? E você também fez uma peça O Rei Estanu Você fez alguma peça de vestido? Essa era a peça do Rei Estanu Teve uma vez que eu caí mesmo Pelado, né? Já acontece essa história E aí é terremoto no Japão, né? Caí em cima dele, né? Ah, então amorteceu bastante É, e aí ele foi me levando até lá Ele mesmo com as patinhas dele foi me levando Caiu nu, é? Caí nu Tropeçou no pau? Caí nu Tropecei no pau, não, não Tropecei na biga Cara, seu alongamento me deprime muito Você sempre faz aula de alongamento? Você sempre faz aquela pessoa Não Eu tenho que fazer fortalecimento, né? Porque eu sou muito, olha só Super articulado Ah, não, não, não Ai, ai, ai Agora, você fez muitos personagens marcantes E eu tô aqui falando de Mundinho Falcão, de Gabriela De ícone morre de assopra De chazinho malta Que não foi você quem fez Sim Mas eu li numa camiseta Que eu tava usando outro dia Numa loja de camisetas que eu comprei Acabei não pagando e voltava amanhã Que você é uma pessoa que, por exemplo Pra fazer um cirurgião Você conviveu bastante com médicos É, eu tento me aproximar de alguma forma Daquele universo Então se fosse um garoto de programa Fatalmente eu iria Chupar uma rola por cinco Que isso? Ah, qual o problema? Eu pago cinco pra chupar tudo Trava coisa de casa, guardar um Eu não comprei imóvel, né? Tudo da Globo que eu pego dos personagens E imobiliei a minha casa Mas você é uma pessoa que guarda Aí tem essa pulseirinha Alguma coisinha eu levo De todos os personagens Alguma coisinha Do Félix eu tenho a identidade dele Identidade Félix Cury e tal Filiação Pilar Cury César Cury Vamos falar sobre o Félix Vamos falar sobre o Félix Félix foi um personagem maravilhoso Porque ele era pra ser um grande vilão Você trouxe um componente cômico Que eu não sei até que ponto era previsto Não, ele sempre foi cômico Ele sempre foi cômico Eu acho que o que eu consegui foi Juntar o fato dele ser um Um homossexual dentro do armário Com ser um cara tão pintoso Acho que em determinado momento Isso foi muito rico pra novela A gente percebeu Que quem estava dentro do armário Não era o Félix Era a sociedade brasileira Quem estava dentro do armário Era aquela família Que não queria falar Sobre alguma coisa Que estava na cara de todo mundo De que aquele bichinho Era gay E que estava sofrendo pra caramba Aquela coisa Precisamos falar de Kevin Precisamos falar de Félix E o fato de não ter sido falado Durante o tempo todo Deu nas malvadezas Que o Félix aprontou Eu nunca vou me esquecer Da cena final daquela novela Daquele aperto de mão com o Fagundes Cara, aquilo foi muito bonito Muito Das cenas finais de novela Mais bonitos Foi a melhor que eu já vi Também não vejo a novela há muito tempo Mas aquele final Foi realmente muito emocionante As pessoas falaram pra você Obrigado Depois que eu vi essa novela Até hoje Às vezes eu recebo um abraço Que eu sei que é um abraço especial E a pessoa fala Eu preciso te dizer uma coisa Eu falo Eu já sei Eu já entendi E aí o abraço fica mais forte ainda Histórias lindas Lindas Tem uma carta Que eu não lembro de quem foi Enfim, também não poderia dizer Mas de um menino Dizendo que depois Da cena do final Em que o pai diz Pra Félix Chamo o Félix de filho Pela primeira vez E fala Eu te amo Meu filho Que naquela noite O meu pai me deu um abraço E pela primeira vez Em muitos anos Eu não dormi no inferno Você lembra como é que faz o Félix? Meu amor Só porque você está pedindo Eu amava demais Aplaudem tudo Não é? Você faz qualquer coisa Você solta um Ah! Eles aplaudem Maravilhoso Que saudade Olá Olá Eu não vou fazer a Valdirene Porque eu fiz todas as novelas Que eu fiz Depois que eu fiz a Valdirene Pouco tarde Eu quero saber Eu quero saber sobre a sua intimidade Não sei se você vai deixar Vou Deixa mesmo? Ué, começou falando do meu pau E vou terminar falando dele também Em seu quadro Matezão Solanos São perguntinhas boba Perguntinha tranquilinha de responder Tens energia renovável Ou já usou Uma bateriazinha artificial Para te auxiliar Nem sempre a energia elétrica é suficiente Então às vezes o carro híbrido tem que entrar gasolina Até porque você é um caminhão Para sustentar é muita energia É Acaba a luz em Manaus Já fez uma trilha de mata densa E teve que abrir no facão? Ou prefere mais uma área desmatada? Uma área desmatada Não, não Eu gosto de área densa 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 Sai coelho Sai Isso, isso Aranha Espinho Com certeza Com certeza Eu gosto de uma mata densa Florestada ou reflorestada Reflorestar às vezes quando você desmata É difícil reflorestar É porque nasce Nasce uma árvore aqui Uma outra Ela colar Uma árvore branca Aquele tronco grosso Aquele tronco grosso Que às vezes tem dificuldade para nascer Inflama 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 Tem muito tronco inflamado E a gruta? A gruta? É A minha gruta Ela tem Ela tem história É uma gruta grande Faz eco? Se você chegar bem perto E falar Posso entrar? Eu vou me dizer Deve Você pode ser o quê? É uma gruta normal Uma grutinha Mas fora Ela está com algumas pedras Depois da gravidez Tem umas pedrinhas Eu não precisava nem ter falado disso Mateus Eu não precisava A gente corta Não, a gente deixa 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 Beijo para a minha morroida Você precisa criar A aclimatação perfeita Ou você pratica ativismo em qualquer lugar Todo lugar é lugar do ativismo Todo lugar é lugar de ativismo Tem que ter cuidado Porque às vezes você pode acabar machucando alguém É, depende Há discursos de discursos Há discursos que são muito profundos mesmo Discursos mais robustos Mais bojudos Sim Que podem acabar Enfim Rasgando a percepção de alguém Sobre esse ou aquele assunto Arrombando a percepção de alguém Arrombando a percepção de alguém Destruindo as pregas da percepção de alguém Sobre o tema Sim Melhor dito, impossível Já se empolgou tanto com a safra Que irrigou o canal antes de plantar a mandioca Que safra boa Poxa vida Irriguei Poxa, você vai me desculpar Você vai me desculpar Acontece, acontece E fatalmente a mandioca vai murchar Não, porque você tem que regar na hora certa E tudo mais Mas a experiência do plantio Ela também te dá O time correto de Te dar Com certeza Nada como a experiência Mas depois de um tempo Você começa a visitar menos aquela fazenda Ah, sim Uma vez por semana eu vou lá Não, tem funcionário lá Tem funcionário lá Deixa eles trabalharem Aí só uma vez Só uma vez Tem dez funcionários E aí Quando nenhum desses dez funcionários Está lá trabalhando Aí eu entro Dez funcionários? Dez Dez funcionários Na tua fazenda? Não É, na minha fazenda Que eu divido com o Paula Na verdade É na fazenda de Paula Vocês têm uma fazenda aberta? O meu interesse é na fazenda de Paula Sim O meu também Tá Passou a noite toda Cara, a galera é muito escrota Meu Deus do céu Passou a noite toda Socando semente E acordou no bagaço Não precisa Você já Você já aprovou seu próprio fertilizante? Ah, gente Não me faz falar isso Pra Martel Solano Grande ator Gente, mas me faz Pelo amor de Deus Quem nunca? Né? E uma pergunta Que eu até A chuca é água de reuso? E temos a nova versão do programa de Luciana de Mendes Muito obrigada E vocês começaram a carreira muito cedo As duas Vivi com 12 anos Começou a carreira de modelo, né? Que é muito cedo pra alguém Pra você, pra mim não Porque eu tenho 38 E não começou a minha até hoje É Ó, é que se for ver A Alessia Manoela, por exemplo Já não era cedo pra mim, né? Foi mal o que tratava E é isso Não, por exemplo A Maísa Dei ponto de corte Então, se quiser cortar É só falar Por exemplo A Maísa Vai direto É, Maísa começou muito criança Aí sim eu comecei mais velha Mas elas crescem, amor Elas crescem Não, e... Qual a pergunta? Que pergunta? Tinha? Tinha Não, não lembrava Tinha a pergunta Começou daqui Agora Ele também começou muito cedo Fazendo um teste pra comercial Foi Eu comecei com 8 anos Não fazer teatro antes Eu fui fazer teatro Quando eu vim pro Rio Depois dos 12 Quando eu vim pra Malhação Tinha 12 Mas antes eu já tinha feito Sandy Júnior Mas eu até gostaria De ter estudado mais Ter feito uma faculdade Eu não consegui Não, ele não fez faculdade Pra ser atriz, não Não, sabe por quê? Eu tô nervosa um pouco Desculpa Meu amor Você acha que eu... Ah, tá Você acha que eu tô assim, normal? Não, querida Eu tô fingindo Meninas, o que que vocês estão falando aí Vocês duas Que eu não tô participando há horas Total Isso E Lelê deu uma entrevista uma vez Dizendo que ama fazer teste Gosta de fazer teste Gosta de fazer teste Porque você passa, né Lelê? Em todos os testes Eu sempre penso assim Eles precisam da gente Eles precisam de uma atriz Que faça isso Que a gente sempre fica falando assim Ai, essa oportunidade Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Me dê Claro, é isso também Mas assim Falam, eles precisam de uma atriz Como eu Então eu penso isso E vou indo Mas então acho que é isso também Para as pessoas que estão assistindo Que querem ser atrizes Desistam Então a gente vai mostrar Como é que funciona um teste no quadro A gente te liga Vamos começar esse teste Para esse musical maravilhoso Então gostaria de pedir A primeira atriz que fosse à frente Dissesse pra frente O seu nome e a sua idade Marilene, 12 12? É menor Não pode fazer esse musical Desculpa Vamos à próxima Próxima? Seu nome? Josefina 47 Nome escroto não tem como Pode ir, por favor É, seu nome? É, meu nome é Jefferson Eu tenho 32 Ah, eu gostei Eu não tenho muito o que Posso só mostrar uma Uma coisinha? Uma Ah! Não, esse grito aí foi escroto Então Pode ir embora Até pisei na minha saia Fiquei presa aqui Foi maravilhoso Oi, querida, tudo bem? Oi, tudo bem? Bem-vinda, qual é o seu nome? Fiuk Fiuk, você é um nome? Você é músico? Eu fumo Página 37, o monólogo Vambora Era uma vez nos Campos Verdes Não começa, é 37 já Era uma vez a página 1, por favor Obrigado Valeu Olá, quem é você? Leda Nagle Meu amor, o que você preparou Pra gente dança? É, é Uau! Não reconheceu o que eu sou? Darcisa, né? É Chegaram aos fins os nossos testes Não precisa ligar pra gente não, tá? A gente te liga Muito obrigada Muito obrigada E ela gosta disso Dessa adrenalina Do Foi ótimo, tá? A gente liga Passam 3 anos E nunca te ligaram E não ligam pra gente E vocês Tem uma coisa que o mercado Agora é uma pergunta séria Bial mandou pra gente Porque é Bial Não sei nem quem é Bial Tem uma coisa que o mercado Que é sempre colocar Uma atriz contra a outra Uma mulher contra a outra No mercado, né? Só pode ter uma A nova, não sei quem E não acontece normalmente Isso com os homens Como é que vocês enxergam isso? Perguntinha séria do nada mesmo Lembrando que a Letícia já falou mal de você Ou não tem isso? A gente não tá Não, eu acho que tem Eu acho que tem A maldade existe, né? Tá aí No coração de todas as pessoas Mas é uma besteira Porque Cada um traz a sua singularidade A sua história de vida A sua trajetória Cada uma veio de um lugar Cada uma gosta de uma coisa A gente é Único A gente não tem que ficar desejando O que o outro tem Porque o que é do outro é do outro Mas eu queria ter o rosto E eu queria ter o rosto Me senti péssimo agora Ai, tá, tá E tem outra coisa também que é Atrizes muito lindas Tem essa pressão Ah, tem que estar sempre linda O homem pode envelhecer Fica charmoso A ruga é bonita É, tá tudo lindo É, é E as mulheres não Vão envelhecendo Eu nasci envelhecida já Mas as mulheres vão ter sempre Essa pressão Você era aquela criança Com cara de senhor Era, criança idosa Eu tava num grupo do Orkut Criança idosa Era a minha cara lá Mas a criança com cara de senhor Não foi nem de senhora Obrigada Mas tem essa pressão De ter sempre um padrão de beleza Lembrando que vocês fazem parte desse padrão Vocês vivem nessa coisa? Vocês se sentem impressionadas nesse sentido? Eu me sinto impressionada por mim mesma Sobre qualquer tipo de coisa Na verdade esse é meu assunto na terapia Que é como eu me cobro Me critico demais Em todos os aspectos E sua terapeuta não fala nada? Ela fala muita coisa Mas eu consigo sempre falar mais que ela Eu também Eu pago a terapeuta A minha terapeuta há anos Porque ela fica super traumatizada Lele é super Se arruma em casa, né? Eu gosto Eu acho divertido, sabe? Eu acho que quando é divertido Quando é engraçado Eu brinco com o meu filho também Porque eu acho que a gente, né Tem essa onda Ele gosta de também Usar bolsa Pegar maquiagem Mas que não tem isso, assim Pelo menos na minha casa Eu vivo do jeito que eu Gostaria muito que o mundo fosse, sabe? Inclusive Uri Que é o filho de Lele É o único amigo que a minha filha tem É Lembra quando a gente colocou os dois Pra se encontrarem Já grandinhos? Sim, eles dançaram E trombaram E bateram com a cabeça Os dois choraram Não foi Não, mas a gente colocou Eles vão se abraçar Bateram E choraram E a gente Ah, criança Como é bom Criança machucada Foi tão maravilhoso Foi, foi E Vitória nasceu No dia 12 de outubro Sim Que é o mesmo dia de Sérgio Malandro Eu achei que você ia falar Que era o dia das crianças Não, do Sérgio Malandro Mas tá E Lele nasceu Dia 29 de dezembro 30 30 Mas se puder mudar no cartório Pra gente não poder errar aqui hoje Mas é aquela data que Bacana Atrapalhou Ou o Natal da sua família Um réveillon Não, e depois eu atrapalhei No ano que eu nasci E depois a vida inteira Eu fui punida Porque ninguém lembra As pessoas se guardam Pro dia 31 Então ninguém quer Sabe, ninguém quer te encontrar Tomar uma cerveja dia 30 Porque a pessoa não quer Queimar a largada, entendeu? Aliás, a Lele já me deu um presente Uma velhema Um anel caríssimo De um negócio, lembra? Eu ainda tô pagando ele até hoje Ah, amiga, eu te devolvo Não Pô, amiga, eu te dou E agora Passa a revista Pra Vitória Lele, você tem 20 anos de carreira E você tem Quantos anos agora? Desculpa 32 32 Você tem praticamente O dobro Do ano de carreira Do que você tem de idade Se você tivesse mais de 20 anos Você teria assim 40, 2 É, por aí Uma conta que não fiz Lele, quando você fez Onde está o meu coração Você estava grávida É Eu vi duas vezes a série Eu não vejo nem o meu programa Eu vi duas vezes Sério, eu fiquei apaixonada Você está ali Totalmente entregue Você é maravilhosa Boa pra caralho E como foi Fazer o seu primeiro trabalho junto Porque eu gravei O Lady Night com a Clara E ela me atrapalhou Pra caralho Eu te acompanhei A gente se falava muito Você teve uma gravidez Com mil intercorrências E ainda assim Você vinha gravar Muito inspiradora É muito guerreira Cara, eu tive uma gestação Tranquila Eu acho que o Uri me ajudou Era uma personagem Muito sombria Que estava vivendo Uma adicção Com o crack Mas o fato de eu estar grávida Fazia com que eu tivesse Um autocuidado E uma generosidade Comigo mesma Sabe Que ele me ajudou No processo inteiro E eu acho que É uma metáfora Pra adicção Pro dependente químico Pro crack Pra Cracolândia Que sempre onde tem sombra Tem luz Ah, que linda Então eu vivi isso Porque eu estava com Uri Que significa Minha luz Em hebraico E a gente Fez essa jornada juntos E eu tive mulheres Também que estavam Me cercando E que me apoiaram Pra gente trabalhar Grávida Você sabe Quanto isso é difícil Quantas pessoas Viram o nariz E acham que é ruim E os empregadores Os trabalhos Então eu sou muito grata A essa experiência Que eu tive E eu gostaria Um dia que as mulheres Todas pudessem Ser livres Pra escolher Ter filho Não ter filho E serem apoiadas Com as suas famílias Sejam elas quais forem E é isso Não, mas é Eu faço questão De hoje em dia falar Não sei se vai ter outro filho Ou não Mas que Essa não romantização Da gravidez Sabe Da minha Foi tão difícil E isso me atrapalhou tanto Até na minha conexão Com a Clara Eu ficava pensando Meu Deus Eu tô achando horrível Será que eu vou amar minha filha E não amo Caraca Eu amo minha filha Mais que tudo Ela é maravilhosa Mas eu achava muito importante também Isso ser permitido Porque a gente acha estranho É um corpo estranho É uma pessoa Eu lembro que no início Eu fiquei feliz E aí o Max falou Vocês podem ir embora Pra casa Eu falei Já? Mas com ele? É uma coisa meio Mas quem é esse ser? Eu não sei Eu não tive essa sensação E dia após dia Eu fui conhecendo Eu fui sentindo o cheirinho Eu fui ouvindo o som Eu fui ouvindo uma voz Eu fui criando essa relação Com meu filho Aos pouquinhos E eu acho isso tão saudável também Que o processo seja único E que a gente seja livre Pra viver isso No tempo que tiver que viver Sabe que quando eu passei muito mal Na gravidez Uma das primeiras frases Que eu ouvi depois Que a Clara nasceu Foi Desculpa Não posso dar um vírus agora não Que eu tô no meio de um papo Querida Que isso Ela tava falando muito bonito E eu tava aqui E eu tive baby blues E foi tão Eu me perdi Vitória Me perdi Tossiu Eu tinha uma história linda A menina já tinha 15 anos Tava formada Me sustentando Agora a menina tá lá Usando Tudo que é Ah não sei o que Vendo vídeos de tiktok Dançando Fazendo como a Debra Seco Ah põe um vídeo Debra Seco Ninguém aguenta mais Então crítica a Debra Seco Do nada Aqui por causa de uma tosse de vitória Foda galera Foda Uma tosse pode fazer Com um programa de entrevistas Ah tá Você fala meio Não eu não entendi A gente tá meio na igreja Eu te entendo E Não o que eu quis dizer É Por exemplo Tá Você Eu dei um beijo lá Na minha mulher Não sei o que Aí muita gente veio e falou Cara Você deu um beijo E pra mim aquilo é muito natural E aí eu fiquei Metade de mim Muito feliz Com a repercussão Que isso teve Muito feliz E outra metade de mim Meio tipo Chocada Nossa mas a gente ainda precisa As pessoas ficaram ainda chocadas Nossa teve um beijo Sabe Tipo As pessoas dão um selinho O tempo inteiro Em rede nacional E ninguém fala nada Porque eu dei um beijo Sabe Eu acho que você insere cenas E faz as pessoas Pensar de um outro jeito É porque o seu amor Não pode ser visto na televisão É isso Eu dei um selinho nela Porque o beijo do seu amor Com a sua mulher Luciano dá beijo na Angélica Todo programa que ela vai lá Dá um selinho Ninguém fala nada Quem dá pra beijo na Angélica? O Luciano Ah sim É verdade Eu quero fazer um link agora Que não tem a ver Uma pergunta? Você falou? Não um link mesmo Ah tá um link Que é o seguinte A gente quer saber mais Sobre a vida de vocês Eu tenho curiosidade pra saber Eu gostaria de assistir De estar lá De participar De fazer só uma dedidinha E fazer vocês felizes Colocar um dedo em cada cu E queria saber Posso fazer um checklist com vocês? Pode Esse é o checklist de sexo É um checklist todo Quem pegar, pegou Quem não pegar Infelizmente Vai tomar no seu corpo Vocês acham que Importa Vamos sobre canto Importa o tamanho do bastão Ou uma simples lapela Às vezes faz uma super representação Um pocket maravilhoso Cara Não Eu acho que é uma questão De desenvoltura Mesmo não de tamanho De tamanho De microfone Não Microfones pequenininhos Que são super potentes Viu Rafinha? Uma potência bacana Eu falo pra ele Ah Fica chorando inseguro O que? Cadê? Porra Excelente Meu amor Ele fica puto comigo Eu também fico puta com ele Vocês são mais De fazer uma coisinha bem É Alguma coisa Uma moça noja Um bosco Ou é mais O araqueto O araqueto Eu gosto de dinâmicas De dinâmicas diferentes Passear Passear Vamos circular pelos gêneros É É É isso aí mesmo Eu sou mais do araqueto É Você é do araqueto 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 Dito feito Vocês são de bis? Eu sou super bis Tri bis Super Tri não Sou do bis Eu gosto Bicho Excelente bis É Vocês E com mulher também tem uma coisa que eu tô descobrindo Tô nessa fase, né? Casamento Aquela Que é isso Mulher também é diferente ali A hora de você Como é que era a analogia? De cantar É diferente Né? Porque você às vezes dá mais bis do que às vezes Ah, no meio Ah, Vitória Para de Ah, Vitória Ah, não me deprime Vitória tá me irritando É Feliz Canto pra caralho Tudo já tem show Não, mas é importante a gente conhecer a nossa música Nossa Lelê também Fala Lelê, você também curte um instrumento de... Sopro 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 Gaita Sopro Sim, sim Mas tem que tocar um instrumento de cada vez Eu não gosto de... Você toca uma gaita e... E passa um banjo, entendeu? Já fica meio... Você... Lelê toca flauta É, toca flauta, por exemplo Não gosta que... Mas já tocou... Oboé? Já tocou, extra, não, já tocou... Trompa Já tocou trompa, já tocou trompa, é isso? Já tocou trompa? Quem sabe, né? O que é trompa, né? Isso é sim, né? Pra mim, você pode falar o menino pra você É sim, já tocou trompa Mas você sabe, então, a origem de palavras? Talvez Eu posso fingir que sabe? Posso fingir que faz também Esse é o quadro Quem Mente Faz Ao Vivo? Quem sabe o que é zesto? Zesto Gente, isso aí... Você sabe também, Zetá? Lógico Você sabe também? O zesto, claro que sim Claro que também O zesto é um grande poeta paraibano É O zesto Fernando zesto Ah, cita um pouquinho pra gente do zesto Ah, claro, foi zesto Eu peguei o meu pai Transando com mamãe E eu achei maneiro, comemorei com champanhe O que é renuído É um reino, né? É um reino de pessoas que fazem um mal-seccional Pô, eu tô com o reino unido, sabia? Eu tô com o meu reino unido hoje O que é exputar? Ah, isso aí eu sei O que é? É André Surak, exputou Ela é exputada Bonito, é o quarto processo já do programa O que é ovensal? Ovensal é o seguinte É um tipo de preparo de batata Batatas a ovensal É Tem também uma vertente que fala que esse prato surgiu porque muitos marinheiros morriam porque caíam no mar e o testículo ficava com sal Então eles gritavam Ovensal Aham E os outros se alimentavam daquilo É, dos testículos deles Posso ver a aplicação num funk de ovensal? Ovensal Tá bom Eu tava lá no barco Comecei a passar mal Então punho no meu testículo e sofri de ovensal Ovensal, 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 ovensal E sofri de ovensal Ovensal Perfeito, perfeito O que é paralho? Ah, paralho é um jogo de baralho com a Joelma, né? Paralho É É que é uma coisa meio... É um paraense também que tá bolado, fala paralho É Aplicação num som paraense, pode ser? Tcharará 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 Eu tava em casa, tava jogando baralho Fiquei meio bolada E grisei Olha lá, paralho Eu tava em casa, tava jogando baralho Quando eu gritei Ai meu Deus, ai meu... Esse é o que? Mente faz ao vivo Baralho Quais foram as suas últimas obsessões? O que você faz que ninguém sabe que não envolva minha reputação? Eu gosto de ver estradas ruins pelo mundo Mas, por exemplo, no primeiro encontro eu falo Ah, vamos fazer alguma coisa? Você fala, ah, vamos ver estradas ruins pelo mundo? Não, eu não faço isso Você fala, suba meu pau Ah, tá Não, vamos... É isso Mais popular, claro Você veio de uma família de artistas Ah, gente Seu pai, seu tio É Muitas pessoas da sua família são artistas Mas você foi estudar jornalismo É, isso E foi parar na comédia Como é que você foi parar numa família de artistas? Nascendo, né? Meu pai muito jovem Eu nasci, meu pai tinha 21 Minha mãe 31 Meu pai era um músico muito jovem Ah, mas a diferença é grande De 10 anos? Vamos julgar Vamos julgar a diferença de 10 anos Eu sou casada com um cara Eu senti um julgamento no teu tom Não, eu sou casada com um cara Quantos anos o Rafa tem, hein? Doutor, saíram seus exames Você precisa de um transplante de uma mulher Que você não tenha chamado de velha num programa Droga! Hoje aprendemos que jamais devemos chamar de velha uma velha Poxa, desculpe Mas é bom saber que um casamento deu certo Com essa diferença de idade Eles se separaram 18 anos depois Mas se respeitam até hoje Meu pai teve gêmeos Ah, é? Quero saber quem é essa puta Que o Rafa vai engravidar depois Mas você... Eles vão fazer publicidade agora pra vocês A partir de temas que eu vou dar Celular sem sinal Não é muito chato Quando você tem um celular Que não pega em lugar nenhum? Você sente notificações no bolso Mesmo quando elas não chegam? Cansado de ter amigos? Cansado de... Notificação É grupo Grupo de família Vamos mandar um meme Reagir com rá 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 Cansado de estar cansado? Cansado de Jade Picon? Que do nada Falei dela Não tem nada a ver com isso Coitada Cansado de várias perguntas Contendo a palavra cansado? Chegou O celular sem sinal Se você não quer mais falar com ninguém Você não atende ligações Fuma um e fica sem Esse celular O sinal não chegou Mas pode usar ele Usar ele como vibrador Usar como vibrador Pois aí não tem um treta Ah, meu Deus Eu tô com o meu Tão me ligando na você É um celular sem sinal Ah, ó Enquete de medicação Você vai falar no seu cu Esse é o Puta Ideia Você é ator, você é comediante, você é apresentador Você se define como o quê? Ou como, por exemplo, Ander Marques Que era tudo isso e hoje em dia é açougueiro Mediante serve, ator serve Aí tem outras coisinhas que ficam ali do lado Mas... Eu não me defino como atriz Como você se define, Tatá? Eu me defino como uma... Ih... Não, não, não Eu me defino como apresentadora Você faz terapia? Você faz terapia? Eu tô muito preocupada com o Chico, tá? Por quê? Você tá preocupada comigo com a minha terapia Mas eu também fiquei Por quê? Porque você ficou dez minutos gritando praia? Eu fiquei preocupada Imagina a Renata Lopretti esperando Gente, o Adnê tá dando um escândalo Gritando praia Eu vou ter que anunciar a taxa de juros mais tarde Bom dia, Rio, começa duas e meia Porque Adnê ficou... Isso, negócio da praia Agora você pode fazer o que você quiser Mandar na sua vida Fazer suas locuções Ganhar 700 reais Esse é o meu programa Esse é o quadro Mil programas, minhas regras Só com bordões Como é que é a sua rotina? A rotina é boa Eu quero ver depois Agitada Que nem maremoto E você... Você gosta de ir à praia? Eu vou com mais onda Eu vou no fluido Eu vou no fluido Mamãe Olha, eu gosto de praia Mas eu gosto mesmo É do biquíni Você acha que a gente vai tomar processo? Não deu Processo, é suédo, é processo É suédo, é processo Se é pra falar merda As palavras eu não meço Vem aqui, você de casa Vai metendo um processo Eu falo minhas merda E por isso sou feliz Vai fazer melhor que eu Então vai chamar um juiz Tá, tá, agora eu vou falar para você Se não quiser, mas processo Não fala da RedeTV Não vou falar nada Porque eu acho melhor Não falo da RedeTV Mas mão do Chupa Record É o jurídico da Globo É o jurídico da Globo É o jurídico da Globo Esse foi o meu bordão Muito obrigada E agora, falando com o garçom Ignorando a pergunta Onde é que você gosta de passar Sem colarinho, hein? Sem colarinho, tá, campeão? Onde é que você gosta de passar? Na tulipa! Onde é que você gosta? Onde é que é o toalete, irmão? Toalete! Onde é que você gosta? Tá cheio, vou depois Onde é que você gosta? Oi, Liza! Fala Não Come aí, sabe mesmo? Come aí, depois a gente fala Não, não, come Pede a comida Agora eu já fiz o meu pedido Pede a comida Gente, eu já fiz o meu pedido Amor, não precisa Pede a comida Pede a comida Pede a comida Come, eu tô parada Depois eu pergunto Só aqui pra você Não parece Pede o negócio aí Depois a gente fala Parei, parei E agora cantando com o autotune Como é que é isso? Não sei Tá bom, vamos lá Alô, alô, alô? Alô? Alô, alô Ei, 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 ei Alô, adinei Alô, tata Cê gosta do Pedro Sampaio, bô? Pedro Sampaio Trabalho do Pedro Sampaio E também do Alok E também do Alok Faz remix e dá um choque Ei, ei, ei O trabalho dele eu sei Você gosta das roupas da GQ Eu gosto sim das roupas da GQ Dos convidados Está todo muito, muito louco e transado Eu gosto também Deu mordo minha fronha Depois que eu falo Eu fumo maconha Agora eu vou terminando Pra ficar tão bom Pois eu tô com medo De você chamar o garçom Não vou chamar o garçom Ei, garçom, ei, garçom Ei, garçom, ei, garçom E não vou chamar o garçom Ei, garçom, ei, garçom, ei, garçom Pode cantar que eu não vou chamar o garçom Eu não confio em você Tulipo, 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 tulipo Ele começou de novo Quanto? Crédito? Ele tá fazendo Crédito, 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 adepto Ele começou de novo Tenho dois cartões, pode ser crédito Caralho, ele não parou Ah, eu tenho dinheiro Meu Deus, eu tô ficando meio deprê Dá pra sair uma açaí da era Não vê que eu tô aqui Mas me se para de mover Olha, eu vou dizendo Para de fazer isso aqui Eu vou da próxima vez Petir e delivery É melhor parar É muito quanto a energia Não pede a delivery Mas pede o açaí Eu como o açaí Várias coisas facilista Eu como o açaí Que sou casada com um surfista Ele é surfista Pega onda de botão Mas ele também pega esse mulherê Mas agora Tenho uma coisa pra falar Qual é que você é? Se a gente se dá bem Vamos o Rafael, você e Patrícia Pra homenagem atual É surupão de Noronha Suruma de Noronha Suruma é de Noronha Suruma eu faço Chama o gagliaço Sua o meu passo Chama o gagliaço Pica de aço Chama o gagliaço Pica de aço Chama o gagliaço Ela é maluca Mas não fumou nenhum beck Senhoras e senhores Palma pra Tatá Vé Muito obrigada Você não tá enganado Eu te amo, meu amigo Desde dentista mascarado Não lembra disso, não Maravilhoso Isso porque eu fiz uma pergunta normal E agora fazendo como a Yvie do Big Brother Iiii O que mais você gosta de fazer no seu tempo livre? Tata Werneck Você já sabe Tá nítido Garçom Como é que foi o convite pra entrar na MTV E como é que foi o convite pra se retirar? Pra entrar foi um convite Vem fazer um teste aqui com a gente Eles viram um filme Eu fui lá e fiz um teste maneiríssimo E foi ótimo Aí entrei Pra se retirar foi uma coisa Adnê Vem cá fazer uma reunião Vamos fechar a MTV em junho Isso era... Agosto É, agosto Aí em dezembro eu saí E vim aqui pra Globo Era 2013 E a galera fala esse negócio Que vem pra Globo e perde a graça Perde, perde sim É, isso eu achei também Eles tem um detector de metais Na entrada da Globo Que ele afeta a graça da pessoa A graça ela é toda magnetizada ali E lá você fez muito sucesso Fazendo 15 minutos Que era basicamente Um cenário que imitava seu quarto Você também fez muito sucesso Fazendo o centro sem casa Que também era na sua casa Você não gosta de sair de casa A gente já entendeu isso Isso, já entendeu, né? E fazia imitações Sim, também Então vamos ver isso no quadro Roleta de imitação Tadeu Qual o seu maior sonho? E vamos ver agora os cavalinhos Com os meus sonhos Em ordem de maior sonho Pra menor sonho E em primeiro lugar o cavalinho Olha lá, o cavalinho já precisa Tá o BBB Em segundo lugar O cavalinho de jogar golfe Tá com as canelas Todas bronzeadas Mas esse cavalinho ainda Não rolou não, Tata E sabe o que isso quer dizer, Tata? Não quer dizer nada Parabéns Parabéns Você tem algum preconceito Por ter escolhido o funk? O tempo todo? É O que as pessoas costumam dizer Que te incomoda? Que eu só faço sucesso Porque eu danço Porque eu mostro meu bumbum Que essas músicas Como são muito viraisinhas Se estendem Muito pelo contrário Hoje pra você conseguir Se filmar no funk É muito mais difícil Porque as músicas Porque as músicas vão E desaparecem Então pra você conseguir Criar um nome Imagem Tudo isso Tem que fazer todo um trabalho Por trás Então eu sempre lanço o funk Eu amo o funk É da onde eu vim Eu vim da comunidade Do Rio de Janeiro Porém Eu sempre vou lá Mostro outro estilo Canto outra coisa Pra galera ver Por isso que eu topei O desafio do Masked Singer Foi justamente pra mostrar E pra tirar totalmente Esse rótulo De imagem De corpo De tudo E as pessoas Nem verem quem era Só ver pela voz mesmo Enquanto a gente chegou Longe dentro do programa Não, é maravilhoso Vocês são incríveis Ver o Guimê cantando Foi incrível Você viu É porque eu sou apaixonada Agora você provou Que canta muito Que você é maravilhosa Em matemática E que é uma pessoa A ver essas polêmicas Será que vai conseguir Fugir desse quadro Esse quadro Enem Ferrando Eu vou te fazer uma pergunta Se você não quiser responder Você vai ter que responder A outra pergunta Que eu vou te dar Como opção Pensamento é traição Ou a fórmula de Bhaskara Acho que é menos B É raiz quadrada de delta Sobre É raiz quadrada de delta Sobre 2A Tá pensando Os caras Encontrando Com o Guimeia Querida A gente pegou aqui Já furou o olho De alguma amiga Ou quais são os números Não Quantas vezes Você e Guimeia Já fizeram Num dia Oito Isso eu sei Porque uma vez eu contei Oito? Isso lá no início Eu tô afendendo um pouco Eu tô afendendo um pouco Eu tô afendendo um pouco Piranhas Maravilhosa E é com ela Aí a gente vai pro break A gente vai pro outro lado Como é que você encara Essa comparação que fazem Entre as mulheres No meio do funk O ó Eu até compreendo Até a certa parte Que a gente canta Com coisas parecidas Eu concordo A gente é a mesma idade Nascemos na mesma região Obviamente a gente vai cantar Sobre coisas parecidas É o nosso ritmo É igual os sertanejos Cantam coisas parecidas Sobre amor Enfim Mas não tem isso Com os homens Não E nem toda hora São colocados em xeque Na mesa E um control Do tempo inteiro Como nós somos colocadas Somos jovens Mulheres Vemos da feira e feria Então infelizmente A gente já começa Com quatro passos pra trás Mas isso não Não quer dizer nada pra gente Porque a gente veio Pra vencer Pra fazer diferente Então podem colocar A gente tá aqui Sempre pra reafirmar O que a gente acredita E pra se apoiar Pelo menos É a minha parte Maravilhosa E você Eu soube que você Foi balconista De uma padaria É É que acontece Dentro da padaria A gente fazia várias coisas Eu fui balconista Por pouquíssimo tempo O que eu era mesmo Era padeira Pra mim nunca teve tempo ruim Tá tá Não tem tempo ruim pra mim Gente O que botar pra eu fazer Eu vou fazer Não tenho vergonha De nada Então foi padeira mesmo Só que meu É porque agora Eu fiz negócio Fiz laser Mas eu tinha várias manchas De queimadura Porque eu trabalhava com forno Eu só tinha 17 anos E aí eu cuidava Quebrava mais de 1500 pães No braço É mesmo E tudo que eu fiz Na minha vida Foi sempre pensando Na minha família Acho que Esse é um Ai não posso chorar gente Eu não quero chorar Eu também não queria não Para Isso me faz rir Me faz rir Mas eu digo que Todos os sucessos Que eu tive na minha vida São respostas Da oração da minha avó Ai 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 Eu vou chorar muito Não vamos parar Você tá chorando mesmo? Não Olha só A minha avó É a pessoa mais importante Juro por Deus gente A minha avó É a pessoa mais importante Da minha vida Ela morreu No Natal agora Esse era o meu maior medo E eu tenho certeza Que eu só conseguia Qualquer coisa Porque a minha avó Tava de joelhos Orando É isso Eu acho que é isso A gente é a resposta Das orações Da nossa Na nossa família inteira Então E quem é bom filho É bom tudo Então Eu sempre fiz tudo Pela minha família E eu acho que Eu só cheguei aqui Estou aqui hoje com vocês Por conta disso Por eu ter sido Boa E sou boa E pra sempre serei Olha Olha eu já falei Alguns programas Que meu maior medo Era perder a minha vozinha E a minha avó Foi a primeira pessoa A acreditar em mim Quando a minha avó Falava Ela não vai ser nada Ela não consegue nem Passar de ano Não sei o que Minha avó falava Não você vai ser E ela me ensinou O meu bem mais precioso Que é ter fé É isso E até hoje Eu mando mensagem pra ela Antes de entrar Ai minha merda Antes de entrar Eu nem me mando Boa vai começar E aí um dia Minha tia Cara me ligou De chamada de vídeo Do celular da minha avó Já morta Eu falei Caralho que porra é essa Juro Eu pedi Você tá maluca Ai ninguém sem querer Meu Deus Entra minha avó aqui Só você Pra brincar com essas coisas E agora eu quero fazer um quadro Que é o seguinte Se a resposta for sim Você me dá um tapa Se for não Você responde não Esse é o quadro Não a tapa Se a resposta for não Você diz não Se for sim Você me dá um tapa Ok Tem alguma fofoca sua Que você tem medo Que vaze Já fez uma promoção Onde entra um Cabe em dois Que isso não Faria ou já fez Em local público Camarim Ah Curte Porta dos Fundos Já Porta dos Fundos já fui Três vezes hein Já pegou a manezinha manera Tum pá tum Foi Eu conheço Ah não 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 O de Mila Não 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 Anitta Não Não Era adolescente Ok Já atingiu o orgasmo Com o Guime Demorou Demorou Peguei aqui Peguei aqui o negócio Já ficou com algum famoso Que ninguém sabe Lula Santos Se eu te contar No seu ouvir Não não Você vai falar Eu vou ficar quieto Confia querida Não confia um pouco Em mim não Pode confiar Mas só foi uma opção Nem marca Não Tá Foi o Rafa Tô brincando Não não foi não Foi não Juro por Deus Não foi não Só falei brincando Vai lá Aquela que descobre a cor Né Tô com tapa na cara Tô brincando Gosta mais de Anitta Que Ludmilla Ah cara É O quadro é Acho que de Curata mesmo É mais minha amiga Já deu para um fã Fã? Não Malhar pra hater? Tem alguém que você Não faria um feat na música? Ah Simone Simaria E não A pessoa que eu já Não bate muito comigo Não Acho que vocês Não vão saber quem é Mas nós vamos ficar Esperando querida Nós temos uma É que eu sou muito de boa Não tenho direita com ninguém Mas tem pessoas que eu não Eu falo um nome aqui Qual? Eu tenho 12 Mas Deixa eu ver um nome aqui De uma pessoa Ah já briguei com o Fiúco Já briguei com o Arturo Guiar Já briguei com o Tiago York Já brigou ou já ficou? Não Já briguei e já fiquei Já faço as duas coisas Eu super brigo O que que é isso? Eu escuto O tamanho do microfone importa? Parabéns Guimê Aquele é beijo do nosso programa Ficaria com o Rafa Witt Se o Guimê não existisse? O Guimê não existe Tá numa ilha Acho que ele Chove meteoro Ou você beija ou o mundo acaba? Ele é muito certinho É muito Não faz o meu tipo O Rafa? É O mundo vai acabar Ai Tá Desculpa Se fosse o mundo acabar Você se casou com o Paulo Sim Que é o seu cinegrafista Numa matéria sobre o cupido É Eu conheci Fazendo uma matéria sobre o cupido Vocês estão juntos há quantos anos? 26 Com as reprises Vamos por 42? Ah Com reprise vai longe Vai longe Você trabalhou grávida Trabalhei Eu trabalhei grávida também Eu fiz uma temporada do Lady Night grávida Trabalhei E foi ao mesmo tempo lindo E ao mesmo tempo A Clara me atrapalhou demais Nas minhas entrevistas Mas assim Foi um momento muito emocionante para mim Eu fazia questão de conseguir fazer Essa temporada grávida Porque Primeiro que eu queria falar para as pessoas Do quanto As mulheres grávidas No ambiente de trabalho Elas são quase como se fossem Um problema do trabalho Mas eu trabalhei Eu trabalhei bastante Durante a gravidez Tanto da Mariana Quanto do Pedro Talvez tenha sido A primeira repórter Assim A Chegar com o seu barrigão E exibir o barrigão E depois Quando o Pedro nasceu Eu entrei na licença maternidade Numa segunda-feira Dia 10 de setembro De 2001 No dia seguinte Aconteceu o atentado Das Torres Gêmeas O Pedro nasceu No domingo seguinte Eu não queria que ele nascesse Naquele dia Para ficar fazendo aniversário Junto com uma tragédia Tão terrível Mas Aí o Paulo Foi para Nova York Onde a gente tinha se conhecido Onde ele morou Durante mais de 20 anos Para ajudar na cobertura E aí ele perdeu O momento do nascimento do filho E o pessoal da redação Fez uma coisa muito linda Que eu sou muito grata até hoje Ele nasceu no domingo à noite E na segunda-feira Acabou o Jornal Nacional Começou a chegar gente Na maternidade Sabe Lá no hospital Meus colegas Da Globo E daí entra uma câmera Não sei o que Eles tinham comprado Um link Para mandar A imagem Ao vivo Do Pedro E eu lá para Nova York Para o Pedro Para o Paulo Conhecer o filho Foi lindo Foi lindo Lindo demais Mesmo Vida de jornalista Eu nunca vou esquecer O que o Paulo falou Naquele dia Que ele viu A imagem do Pedro E falou assim Ah Ele falou Boa noite filho Agora eu não preciso mais Ficar imaginando Como você é Foi lindo Foi muito fofo É Não, eu acho que hoje Estou de maternidade A gente falou sobre isso lá Eu tenho uma grande questão Na vida Que a minha mãe É uma mulher Sempre trabalhou fora E eu me inspiro Ela realmente É uma grande inspiração Para mim Porque ela me deu Essa coisa De mulher tem que ser Quer dizer Mulher se quiser Trabalhar fora Que trabalhe fora Que eu não deveria Depender de ninguém Sendo a minha escolha E ao mesmo tempo Eu tenho até hoje Minhas questões Minha mãe é maravilhosa Mas de sentir falta dela E eu tenho muito medo Da Clara também Que sou uma mulher Que fica emendando O trabalho dela Sentir essa Eu acho que essas são As coisas que nós Mulheres carregamos Porque assim Eu não vejo os homens Discutindo isso Eu acho que Não é possível Que uma mulher frustrada Dentro de casa Seja a melhor mãe Do que alguém Que está feliz Trabalhando Se dedicando E tentando fazer parte Da construção De um mundo melhor Sabe E como os filhos nascem Nós sabemos Normal Minha filha pode aprender aqui Eu quero fazer perguntas Fazer um pouco mais picantes Perguntinhas Normais Sobre jornalismo Posso? Ok Esse é o quadro Olha a minha fonte Já trabalhou com jornalista Essa aqui precisa ver Essa aqui é a mais leve Já trabalhou com jornalista Novato Que precisou de um media training ali? Eu sempre gostei de De trabalhar com quem Eu consigo também aprender Não só ensinar Maravilhosa resposta Antes de fazer uma matéria Você curte uma narrativa? Eu gosto de narrativa Eu gosto de narrativa Sabe? Qual vai ser o estilo Da matéria Né? Você gosta O Paulo Ele faz a imagem Eu faço Entendeu? Vocês trabalham juntos A gente trabalha juntos Isso é maravilhoso Mas eu acho que Seja que se bem A gente trabalha É proibido Depende da definição Do ambiente de trabalho É verdade Você trabalha em casa Quando eu tava fazendo home office É É incrível Saiu uma matéria Eu tava sempre feliz Naquelas matérias Quando eu tava fazendo